Uma obra que é aguardada há muito tempo e foi aberta a licitação para a construção de uma nova ponte ali na região do Jardim Palmeiras. Temos imagens e o Kinder conta pra gente como que vai ser essa obra importante. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as máscaras, né, também que foram aí suspensas, mas agora sim, vamos falar sobre essa situação dessa obra importante. É um acesso na Zona Oeste muito aguardado, né Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, muito aguardado pela população. E a Prefeitura construirá essa nova ponte ali na Avenida Nestor Nogueira, sobre o Córrego Engenho Queimado, entre os Jardins Palmeiras e Martins, na região oeste, como você bem colocou. O edital da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município. A obra será no entorno do Córrego Engenho Queimado, entre os Jardins Martins, Parque Continental e a Vila São Sebastião. Algumas melhorias já foram feitas a partir da correção do canal, com instalação de taludes de pedras, alambrados, pistas de caminhada e construção de equipamentos de recriação e lazer. Esse trabalho, Samuel, está em fase de conclusão e a nova ponte será a última etapa, melhorando também as condições viárias, interligando os Jardins Palmeiras Martins com o Pulicano, Residencial Palermo City e adjacências, além, claro, da rodovia que liga a Ribeirão Corrente. A Prefeitura conseguiu resgatar um convênio que havia com a Caixa Econômica Federal e os recursos utilizados são da ordem de 6 milhões e 100 mil reais, havendo uma contrapartida municipal de 600 mil reais para essas obras. Samuel Sintra. Obras importantes, a gente vai continuar acompanhando também essa situação. Obrigado.